Olá, hoje vamos apresentar as carregadeiras de rodas compactas 914K e 920K. Começando pela caçamba, sinônimo de produtividade, caçambas da série Performance com fator de enchimento de 110%. O nosso sistema hidrostático proporciona alta produtividade e baixo consumo de combustível, um sistema inteligente que trabalha sob demanda. Você consegue realizar movimentos simultâneos devido às nossas bombas dedicadas, bomba de direção, de implemento e do sistema hidrostático. Ambos equipamentos estão equipados com motor mecânico, de fácil manutenção. Toda a checagem de fluidos e verificações diárias são feitas a nível do solo, sem a necessidade de qualquer ferramenta adicional. Dentro da cabine, temos o máximo conforto do operador, através do joystick multifuncional com controle na palma da mão, controle de implementos hidráulicos, frente, neutro e ré. Além disso, temos o opcional do teclado multifuncional, onde você consegue customizar a máquina à sua aplicação, através de cinco estoques por botões. Para maiores informações sobre este equipamento, contate seu revendedor CAT local.